Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são reduzidos pelo... O que reduz os ruídos, o barulho que sai ali do motor de um carro? É o carburador? Não, o carburador é um dispositivo, não é nem uma peça, é um dispositivo do sistema de alimentação, o sistema de alimentação que cuida do combustível do veículo, tá? E o carburador é que faz a mistura do ar com o combustível, nas proporções exatas para que esse combustível chegue lá dentro do motor e possa ser queimado. Então aqui, a alternativa A não é. Seria então o radiador? Não, não, não. O radiador é uma peça do sistema de arrefecimento. Olha, o carburador é do sistema de alimentação, lida com combustível, alimento do veículo. O radiador, até parece carburador, radiador, o pessoal confunde muito isso. O radiador é do sistema de arrefecimento, é que ele controla a temperatura do motor, para não deixar o motor aquecer demais. O radiador eu poderia dizer que é a principal peça do sistema de arrefecimento. Ele é que pega a água quente que vem do motor, baixa a temperatura dela e devolve para o motor para manter a temperatura controlada ali. Não é ele que diminuiu os ruídos aí, não. Catalizador? Catalizador fica lá no escapamento do veículo. Logo assim que sai do coletor de escapamento ali, ele escape. E ele faz ali um processo químico para diminuir os gases nocivos que saem lá no escapamento do veículo. Diminuir a poluição, vamos dizer assim. Não é essa a resposta. Claro, até pelo nome, silenciador. Diminui ruído? Claro, diminui ruído é o silenciador. Beleza, quem ficou até o final aqui, pelo menos aprendeu o que é o carburador e para que serve, o que é o radiador e para que serve, o que é o catalisador e para que serve. Porque a pergunta é bem facinha. Eu acredito que todo mundo foi aí na alternativa dele.